Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, né? Bom, vocês estão estranhando a minha cara nesse cortinho aqui Que isso, Ana Laura? Hoje é o meu primeiro dia D Por isso que eu tô estranha, porque eu só passei base até agora E fiz esse cortinho falso É falso, tá gente? Não preocupa O tema vai ser estilos musicais E aí eu vou de funk, né? Pá E olha aqui uma coisa Então, meio que sábado O meu joelho saiu do lugar no ensaio E aí eu rompo o ligamento do joelho Coisa boba, assim, sabe? Aí eu não tô conseguindo andar Mas eu vou de muleta No problem, no problem Que eu vou de muleta e o povo vai me ajudar lá a andar Porque eu tenho que ir Porque é meu primeiro dia D, cara Eu vou gravar um vídeo, tá? Explicando o que aconteceu melhor comigo e tal Tem um vídeo bem da hora que aconteceu O negócio lá no ensaio Mas enfim, não vou entrar mais nesse assunto Porque o assunto do dia D é o quê? Dia D, não é a minha falta de joelho Tá? Não é isso Então é isso Eu vou terminar de maquiar aqui a cara do funk E eu volto, tá? Gente, consegui descer a escada De muleta Cadê a muleta? Sumiu Ah, tá com o meu voce? Ah, tá aqui no chão Eu tô meio deitada no banco Porque minha perna não dobra E é isso Agora eu tô indo pra escola São umas 8h15 Agora, ó Que bom Espero que vocês tenham ouvido Mas são umas 8h15 agora E eu vou chegar atrasada Mas eles entendem, né? Porque não é difícil aqui o negócio Ai, gente Eu consegui me enfiar no carro Foi um pouco difícil Mas tá dando certo Agora eu tô indo pra escola E quando eu chegar lá O que que vai acontecer? Olha no cortinho A Dani Tá levando pra mim Os brilhinhos do carnaval Que ela tinha Nossa, esse ângulo tá bem bom, né? Tá incrível Meu vô Que tá me levando aqui Aí eu vou colar um aqui E um aqui Sabe? Pra parecer piercing E a Duda tá levando um de nariz pra mim Só que eu vou só colocar assim, né? Porque meu furo nariz já saiu, ó Mil anos atrás E a Dani vai me prestar uma blusa do Flamengo Não estou querendo dizer que o Flamengo É coisa de foqueiro, tá bom? Eu tô com a blusa do Cruzeiro Porque é a única blusa de time que eu tenho Essa blusa não tá nada a ver Não tá nada a ver Não Não é querendo ofender ninguém, tá bom? Gente, cheguei na escola da Oi, meu Da Oi, Barbie Girl Oi Da Oi, Mariana Gente, olha o meu piercing Cara, nem tá dando pra ver mais o cortinho, eu acho Depois que eu coloquei o piercing Mas enfim, é isso E a Mariana não decide se ela vai ficar com isso Ou com o colam Ora, bore E eu tô aqui sem nada Ai, gente, foi uma luta pra subir comigo na escada Eu nem mores pra vocês como eu subi, né? O Marco pegou meu braço, tipo Mas não foi embaixo do braço Pegou aqui no braço Nos dois braços saiu carregado, a gente tá igual o Simba. Simba. Ai, Simba. Ah, e é isso. Daqui a pouco eu tô indo pra minha sala de ar e eu coloquei a blusa do Flamengo. E não tô falando que quem torce o Flamengo é franqueta, tá bom? Não, não. Não, não. Não, não. As meninas são de eleições. Oi, você não sabe o que você tá comendo. Eu te mostrando. Você tá vendo? Eu sempre te mostrando. Eu mostrei a minha pele, né, gente? E o Guilherme tá brincando com a minha amuleta. Ela é muito pequena, gente. E a pessoa já tá aqui. Vai, vai. A pessoa. Meu primeiro amuleto. É o meu amigo. 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 Ela é do Ed Metal. É pole. Não, se cansa. olha é muito feia faz a torcer o outro, ela fica de cadeia de roda coitada Guilherme faz a torcer o outro, ela fica de cadeia de roda quando você é gol, você fala, olha o Pimentão olha aqui não, ele tá o Pimentão é o Pimentão 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 mas eu chorei um pouco só um pouco aham eu sou pulzante metade Ah, que saco! Gente, olha o que as escolas fazem com a gente. Fizeram os nossos pais mandarem uma cartinha de surpresa pra gente. Ah não, não aguento. O Matos tá alenadê. Você não vai chorar, não é possível. É falta. Gente, acabou a aula. E eu tô na voz. Ai, eu tô indo embora. Quarto tá ali. Olha aí. Dá oi. Olha aqui. Favô, 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 favô. Pronto. Não, você tem que falar, e aí, Mendes? Eu tô de batalha com a minha pele. Para não. Não. Galera, cheguei em casa e já tomei banho e tal, numa dificuldade que só deu. E os meus pais trouxeram o meu quarto aqui pra baixo, olha que fofura. Trouxeram até meu piscapista, minha TV, trouxeram tudo. Porque eu não tava conseguindo subir o escado. Tavam tendo que me carregar, né? Quando vocês viram. E eu tirei um pouquinho do imobilizador. Cadê? Ah, né? Tá ali, não sei. Ali, ó. Tá ali o imobilizador. Eu tirei um pouco porque eu ia tomar banho e a minha mãe disse pra eu ficar um pouquinho sem. Pra deixar um pouquinho a perna dobrada, sabe? Porque dói muito, sério. Que é a única coisa que eu faço. E jogar The Sims e editar vídeo. É a única coisa que dá pra fazer. Mas tudo bem, né? Enfim, é isso. Vão ter fotinhos lá do dia dele, lá no meu índice, tá? É esse índice daqui, tá? So save that hope for me. Cause girl, you know that you're my destiny. Destiny. Sweat to the moon, the stars, the suns, and the daughters. Our love is deeper than the oceans of water.